Não tem nada melhor do que falar de moda, né, gente? No quadro Moda e Beleza de hoje, a gente vai ensinar pra você cinco peças coringas que toda mulher tem que ter no guarda-roupa. Que é pra não ter dúvida na hora de montar um look aí pra sair pra qualquer ocasião. E pra nos ajudar nessa tarefa, a gente veio até a casa de uma mulher que, olha, arrasa até no nome. Aqui do meu lado, Rose Arraso. Tudo bem, Rose? Olá, Tata. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigada por nos receber aqui na sua casa. O prazer é todo meu. Muito feliz com a presença sua aqui. E pra gente poder levar pras mulheres em casa, né, essas cinco dicas infalíveis que todas tem que ter no seu closet. Então, essas peças são peças que a mulherada pode encontrar já no guarda-roupa, né, de repente tem uma peça lá, outra também pode comprar. Então, são peças básicas, né? Isso. São peças básicas que elas podem estarem bem vestidas e comprando com um precinho bem legal. Isso é interessante, né? E pra montar vários looks com as mesmas cinco peças. Isso. Nós vamos estar montando, preparei os cinco looks pra poder estar fazendo, assim, cores. Porque às vezes a pessoa fala, ai, não posso arriscar, tenho medo de arriscar, né? Então, a gente tá colocando cores, poder deixar a pessoa bem estilosa e bem moderna. Então, vamos lá. Que, olha, aqui atrás tem um closet enorme, com várias portas pra gente, olha, pesquisar bastante. Eu sei que a gente vai se divertir muito e você vai acompanhar com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Posso abrir aqui o seu closet pra dar uma olhada? Vamos ver. Olha, tem várias cores, muitas peças. Aqui você vai mostrar mais peças de inverno ou peças também pra um dia, assim, agora no outono um pouquinho menos frio. Tem várias opções. Hoje, na verdade, nós vamos estar mostrando menos, né? Não tão inverno. Vamos pôr a nossa nova estação, né? O preview de inverno. Tô vendo aqui uma peça bem linda, que eu acho bem bacana, que eles chamam de ponche. É isso? Isso. Na verdade, eles falam ponche. Você pode estar jogando em cima de um vestido, um sobretudo, né? Você coloca um básico, um vestidinho preto e joga ele por cima e você tá assim, simplesmente, um arraso. Mas essa ainda não é tão básica igual a gente tá procurando, né? É isso. Essa não é o básico. Essa é uma peça mais fina, uma peça mais chique, né? Tô vendo aqui também tem um sobretudo de couro, tem algumas outras peças, mas o básico ainda vamos procurar mais. Tem os casacos mais pesados, né? Que agora pro inverno, né? Que é a nossa estação que vai tá entrando. Tem esse aqui, ó. Aqui é um cachemiro, ó. Todo bordado, trabalhado. Olha, isso aqui é uma peça que toda mulher tem que ter. Aqui é um blazer de alfaiataria com bom corte, que você pode tá arrasando em qualquer evento que você for. Vamos separar esse. Aqui é um carro-chefe. Isso aqui é importante a mulher ter que ter. Uma peça muito bacana, que é o vestido preto, ó. Que é o queridinho das mulheres. Pretinho básico. Não, é o tal do pretinho básico. Não sei o que usar, bonde, num pretinho básico. Esse é importantíssimo também as mulheres terem no guarda-roupa. Vamos separar isso aqui. Vamos ver o que a gente tem mais de bem legal. Ó, uma calça preta. De alfaiataria. Isso aqui também é uma peça legal que a gente tem que ter, né? Um corte elegante. Isso, a pessoa fica elegante, ela fica estilosa e ela fica chique, né? Ela tá pronta desde o trabalho a pra algum evento. Também o preto que a pessoa vai conseguir combinar. Preto é sempre preto, né? Preto é tudo de bom, né? Já temos três aqui. Eu vi um jeans ali no meio, Rose. Vamos achar um jeans aqui. Que jeans é sempre jeans também, né? Jeans nunca cai de moda. É verão, é inverno. Tá sempre em alta. Jeans é importante também ter. Então, toda mulher tem que ter um jeans no seu guarda-roupa. Agora mais uma pecinha. Uma peça que eu curto muito e que tenho certeza que todas as mulheres têm no seu guarda-roupa, uma camisa branca, com bom corte, de cetim. Isso aqui é interessantíssimo. Isso aqui a mulher também tem que ter. Então, aqui nós separamos cinco peças. Separamos cinco peças. Essa nós vamos estar montando o look agora para as pessoas poderem em casa, né? Ver como ela pode estar se produzindo. Como que fica no corpo, né? Que dá outra cara. Isso, o corpo é tudo de bom, né? Com certeza. Então, vamos lá então para o pessoal de casa ver como é que fica isso aqui no nosso modelo aqui. Isso aí, vamos lá. Bom, Rose, agora a nossa modelo Fran já está aí vestida com algumas das peças, né? Que a gente separou. Conta para a gente o que ela está usando, um pouquinho desse look. Isso, a Fran, essa nossa modelo, ela está com uma camisete branca, toda de cetim. Olha só, ela tem um caimento. Então, a cor, o branco, é o básico. Você pode estar usando com tudo. E o mais interessante que tem que ser de ombro a ombro. Nunca o cetim pode ficar abaixo do ombro. Então, para ela dar um caimento perfeito, ó. Até mesmo na frente como na postura atrás, ó. Então, ele tem que ter esse volume e esse caimento, ó. Soltinha. Soltinho, bem à vontade, bem despojado. Isso é um look bacana, né? É que toda mulher tem que ter essa peça no guarda-roupa. E com o que a mulher pode usar aí a parte de baixo para compor esse look com a Camila? Olha, hoje a gente fez um composê, assim, usando um jeans. Pode pôr aqui, tá? Usando um jeans, ó. Porque ele fica bem descolado, bem moderno. E ela está pronta para ela poder ir trabalhar, para ela poder ir para uma boate, né? Que é uma coisa tranquila e, ao mesmo tempo, chique, né? Porque é uma coisa descolada. Então, é bacana, né? É um visual para quem não gosta de nada muito. Assim, como que a gente pode dizer? É muito glamuroso, né? Negócio mais light mesmo. Elegante, né? Isso. Elegante mais light, né? Agora, se a mulherada quiser dar um up aí nesse look, joga um acessório? Ah, ela poderia estar jogando um acessório. Eu deixei aqui preparado, porque eu sou apaixonada por bicho. Então, eu achei que isso aqui, para ela poder estar indo para um barzinho, entendeu? Para ela poder estar usando numa boate, ó. Dá um visual bacana e ela fica, assim, super estilosa. Olha como mudou a peça. Então, quer dizer, esse lenço é o que faz toda a diferença. Você não precisa nem estar usando um max colar. somente um lenço de bicho com as pontas azul bique é o que há. Daí, ela já pode aí ter dois looks. Dois looks. Um, ela sai de manhã para ir trabalhar. E, à noite, ela só coloca um lenço e está pronta para arrasar. Arrasou. Então, vamos para o próximo agora, que esse eu já adorei. Mais uma peça da Coringa agora, né, Rose? A calça. Uma calça preta, que é também, que a gente consegue usar com todas as cores que a gente tiver no guarda-roupa. Então, tem que ter no guarda-roupa feminino. É, calça preta é importante também, porque é uma das peças que a gente usa bastante, né? Como jeans, a gente usa o preto também. E essa calça que a nossa modelo vai estar usando é uma calça de alfaiataria. Então, é uma calça, olha, você pode ver que ela tem um corte diferente, né? Porque calça de alfaiataria, ela é uma calça, não é justa, mas ela é num corpo certinho, ó. É a silhueta da mulher, ó, que ela acompanha. Então, ela fica assim, uma calça elegante, né, ó. Você pode ver que as barras dela são mais largas, ó, que não é nada do tradicional, aquela peça mais justa, né? E ela pode estar usando isso daí para estar indo numa festa, né? Ela pode estar usando até mesmo o trabalho, que é uma peça bacana também, né? Social. É, que é uma peça mais social. E para valorizar essa calça, ela colocou uma blusa preta com umas caixinhas, ó, para dar um glamour no look, entendeu? Para ficar algo assim, mas ao mesmo tempo casual, né? E chique, né? Que é o preto, né? Um pontinho de luz ali, né? É, um pontinho de luz. E isso aqui é para toda hora, né? É preto básico, chique e elegante. Mas também não... É, se a pessoa quiser colocar uma blusinha colorida, uma coisa a mais, também pode. Para dar um pouco do preto, eu acho que é bacana, né? Se ela, no caso, assim, ela poderia estar usando um blazer, entendeu? Também de alfaiataria para estar acompanhando a calça. Então, seria um blazer branco, ó. Todos com detalhes em dourado. Olha só, para você ver, ó. Ela poderia ir fechando aqui o botão, ó. E ela ficaria com uma cara, assim, totalmente de executiva. Olha só. Uma cara mais elegante, uma cara mais chique. É a cara da riqueza, né? Sim! Isso é a cara da riqueza, ó. E mudou totalmente o look. O preto, ele estava, assim, chique, casual. E agora, ela colocou um blazer também de alfaiataria, com o mesmo corte da calça, mas só que com uma outra cor, para poder dar um clean, né? No look, para poder uma quebra, dar uma valorizada. E o legal do blazer é que também a gente já viu até muitas atrizes, muita gente que, né, desse mundo da moda usando, o blazer com shortinhos, com saia, com jeans. Saia, com jeans, ela pode abusar dessa peça, entendeu? Ela pode estar variando, né? No caso, aqui, ó, ela poderia estar erguendo as mangas, ó. E aqui, ela poderia estar com uma sainha, né, ó. Com uma sainha, com uma bermuda. Que daí, ela estaria, assim, bem moderna e estilosa, né, ó. Lindo do rei. Blazer é tudo, né? Ele veio para ficar, né? Blazer é o que há. Então, a Fran ficou lindíssima. Olha, um look super versátil também. Vale a pena ter aí essas peças no guarda-roupa. Vamos agora para o gran finale? Vamos para o gran finale. E para fechar com chave de ouro, aqui o nosso look pretinho básico. Esse, olha, está um arraso, hein, Rose? Nossa, esse look é tudo de bom, né? Esse Mulheres Fica, uma dica. E esse Todas, em geral, hein? Vocês têm que ter um desse no guarda-roupa de vocês. É show de bola. Olha só, o vestidinho, gente, dá um close aí, que lindo. Esse vestido todo preto, Cássia, todo em tela. Olha para você ver. No busto. Super tendência, né? Super tendência, no busto, no braço. E o corpo dele é todo na renda. Olha para você ver, todo no gripeer. Olha lá, todo no gripeer preto com o tule. E as costas sem o tule e sem o forro. Somente o gripeer. Uma peça dessa, você pode ir para um casamento, você pode ir para uma baladinha, que você vai estar chiquérrima, linda, poderosa. Não sei o que usar. Vou no pretinho básico. Não tem erro, né? Não, não tem erro. Arrasa por onde passar. E nesse aí também, se a pessoa quiser deixar mais, com mais brilho ainda, pode jogar um acessório, de repente, um maxi colar. Isso, ela pode estar jogando um maxi colar, um brinco de strass. Ela poderia também estar colocando uma pele, que está usando bastante agora, né? Então, ficaria um look bem chique, bem elegante mesmo. E, de repente, um casaquinho ou um blazer mais neutro, também dá para arriscar, jogada. Dá, dá para arriscar. O preto, você pode brincar com as cores. Então, aí, o que você achar, dependendo do evento que você vá, você pode estar colocando um blazer de colorido, né? Tipo o branco, o pink, que está muito em alta, o verde, o azul. Então, você pode estar abusando das cores, porque o vestido é o nosso predileto, né? O escolhido das mulheres brasileiras, que é o pretinho básico. Lindo, arrasou, adorei. E, olha, infelizmente, está chegando ao fim nessa nossa tarefa de escolher os looks coringas. Mas eu quero agradecer, Rose, por ter nos ajudado. Adorei. E fica aí uma próxima, né? Vamos montar mais algumas dicas para o pessoal de casa. É isso aí. Eu que agradeço, Cássia. Muito obrigada pelo convite. Grande beijo a todas as mulheres. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima vez. Obrigada, Rose, mais uma vez, por nos receber aqui na sua casa. E espero que você, de casa, tenha gostado também. Aproveite muito nossas dicas de hoje. Aproveite muito nossa dicas.